Fala aí pessoal, tudo beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Hoje, sem dúvida nenhuma, é um vídeo bem especial e bem diferente. Você vai aprender a instalar o macOS, virtualizado, é claro, dentro do seu Linux com um comando. Esse conteúdo maravilhoso, espero que seja bom, pelo menos que você está prestes a assistir, é patrocinado pela galera da Tribe. E na verdade, hoje eles não vêm te oferecer exatamente o grande curso que eles têm lá, que é excelente. Eles vêm te oferecer vagas de emprego. Eles estão procurando novos profissionais para preencher algumas vagas de instrutores, tanto o sênior quanto o júnior, para ajudar a desenvolver essa nova geração de programadores aqui no Brasil. Se você tem interesse, se você tem as skills necessárias, confira os links que estão aqui na descrição e se candidate, quem sabe você pode se tornar um dos novos mestres lá na Tribe. Tudo começou enquanto eu explorava a Snap Store. Pois é, a gente tinha falado algum tempo atrás a respeito da Snap Store, de Flatpak, que a Snap Store promovia várias aplicações diferentes. Sem dúvida nenhuma, essa é uma aplicação diferente. Eu estou tão abismado com o que esse Snap é capaz de fazer, que ao invés de falar, simplesmente eu vou te mostrar. Eu mostrei para vocês ontem em live no nosso canal na Twitch, então lembra de seguir aqui. Quem estava me assistindo ao vivo ontem já teve uma prévia desse conteúdo que você está prestes a assistir, mas não de forma tão completa quanto você está prestes a ver também. Bom, primeiro de tudo, vamos ter conhecimento a respeito da aplicação. Ela se chama Só Sumir, se eu não me engano. Foi feita aqui pelo Alan Pope, tem o ícone do Command aqui da Apple, né? E basicamente o que ele faz é criar uma máquina virtual usando o QEMU e KVM para rodar o Mac OS, sendo que ele baixa a ISO do Mac OS para você e instala basicamente. Então, você instala o Mac OS quase como se fosse uma aplicação normal no seu computador. O projeto é baseado nesse cara aqui dentro do GitHub, como você pode ver. Se você não quiser usar Snap, talvez seguir esse tutorial pode ser um dos caminhos. E eu instalei ele no meu Pop OS, eu estou rodando o Ubuntu aqui, mas para te mostrar o processo de instalação. Se você está rodando o Ubuntu, você vai encontrar aqui dentro da Snap Store também o Sosumi. É só você procurar ali pela aplicação, sem problema nenhum. Você também pode instalar via terminal, obviamente. Se você clicar aqui em instalar, você vai ver aqui que tem o comando. Se eu não me engano, tem que rodar com a opção Edge no final. Deixa eu ver se ele vai pedir isso. Ele está puxando do canal Stable. Eu instalei o Edge. Por algum motivo, ele parecia ser melhor nesse canal. Mas você pode escolher instalar o Stable mesmo, se você preferir. Dá para fazer um teste. O Snap em si, ele não é muito grande não. Então, a gente pode até fazer a instalação aqui. Eu vou instalar a versão Edge mesmo. No PopOS, você não tem suporte a Snap por padrão, mas você pode instalar, assim, como em qualquer outra distro, praticamente, utilizando o SnapD. Tudo apt install, SnapD. Beleza? E aí, depois, o comando é o mesmo que está aqui. Ou você instala pela loja de aplicativos, ali, como você preferir. Tranquilo? Então, a gente vai fazer essa instalação. Eu realmente vou utilizar o canal Edge. Eu tinha utilizado da outra vez que eu fiz a instalação. E funcionou muito bem, tem funcionado muito bem. Repara aqui, a gente está fazendo o download. Não é uma coisa muito grande, não. Esse Snap, mas ele vai ocupar um espaço grande. Afinal de contas, você está baixando outro sistema operacional, literalmente. Eu diria que você precisa de ter, pelo menos, uns 70 GB livres no seu disco. Por questão de você ter o Mac OS baixado e ter um pouco de espaço para instalar aplicações nele, se você quiser. Ou, às vezes, é só para matar a sua curiosidade de como é o Mac OS, né? Uma vez instalada a aplicação, você vai encontrar ele aqui no seu menu, nos seus aplicativos. Só que essa aplicação vai servir para você iniciar o seu Mac OS depois que já estiver instalado. Então, no terminal ainda, você vai rodar o comando, só sume. E aí, você vai ver que ele vai começar a baixar aqui uma imagem base do Mac OS daqui a pouquinho. E essa é a parte que vai tomar um pouco de espaço, beleza? Aqui, ele está baixando lá para dentro de Snap, só sume.commonbasesystem.dmg Que é aqui dentro dessa pasta, Snap, Common, Base System. Ele vai baixar alguns arquivos aqui. E, basicamente, o que você tem a fazer aqui é aguardar o processo de download. Pode levar um tempo. É uma ISO, não é uma ISO exatamente, né? É uma imagem de sistema relativamente grande. Então, tenha paciência. Olha só, agora eu estou aqui no meu PopOS, que está com o Sosome propriamente instalado. Se eu der um Snap List, você vai ver que ele está ali presente. Beleza? Versão 0.666 UI. E aqui, a gente precisa fazer alguns ajustes. Você pode, na verdade, fazer alguns ajustes. Depois que ele terminar de baixar, ele já começa a inicializar a máquina virtual. Mas você pode fechar a janela sem problema nenhum, tá? Ele vai baixar esses arquivos aqui. Esses aqui são os maiores arquivos, provavelmente, que você tem. Esse arquivo só, que é basicamente o sistema todo, tem 38 GB, esse único arquivo aqui. E o Base System que você tem aqui, que é a imagem, tem 2.1 GB. Então, ele não é tão grande assim, mas o arquivo que ele vai gerar vai ser. Então, aqui, vai ter um arquivo chamado Launch, que a gente pode editar. Você pode clicar aqui e exibir. Por padrão, a máquina virtual está configurada para usar dois núcleos do processador e 2 GB de RAM. Beleza? Isso pode não ser o suficiente, de repente, para você. Você pode querer um pouco mais de desempenho, especialmente se você tem uma máquina mais forte. Virtualização é uma coisa sempre pesada, né? E aqui, a gente vai utilizar KVM. A mesma coisa que o próprio VirtualBox consegue utilizar, só que com uma outra interface, que é o Kemu. Na verdade, a gente nem vai ver muitas interfaces do Kemu, exatamente. É simplesmente uma coisa encapsulada dentro do Snap. Nesse arquivo aqui, você pode fazer várias configurações relacionadas ao comportamento da máquina virtual. É um arquivo de texto, então não tem uma interface bonitinha assim para mexer. Porém, tem dois pontos aqui que você vai querer mexer. Esse "-m", 4G aqui, 4G significa 4 GB de memória. Por padrão, ele vai estar 2. Você pode colocar 4, você pode colocar 8, quantas memórias você quiser, basicamente. Beleza? Vou deixar 4. E aqui você vai ter os cores, que aqui por padrão vai estar 2. E aí você pode colocar 4 também, se você quiser. Ou mais, se você tiver um processador com muitos núcleos. Esse computador aqui tem vários núcleos e tem bastante memória também. Então, eu posso rodar ele assim tranquilamente. Uma vez que você tenha feito isso, é só salvar. E aí, dentro aqui do menu do seu sistema, você vai procurar pelo ícone do Sosumi, que vai abrir essa janelinha aqui, basicamente. Está vendo que está escrito queimou aqui em cima? Se você clicar, ele vai mostrar ali em cima, pressione CTRL, ALT e G para sair do Grab, para prender o mouse, para desprender o mouse, melhor dizendo. CTRL, ALT e G, então eu consigo mover a janela. Quando você clicar, ele vai capturar o seu mouse. Nesse caso aqui, a gente está com o Clover, que é um dos bootloaders para você que faz Hackintosh, já deve ser conhecido. Você dá Enter aqui na primeira opção. E aí, agora a gente só precisa guardar. Uma dica para você que for instalar. Quando você for instalar o Mac OS, é relativamente simples. Vai abrir com utilitários do Mac OS a princípio. Você precisa formatar a unidade, formatar o disco. E aí, depois, você vai precisar clicar na opção de reinstalar o Mac OS. E daí, por diante, é só seguir as instruções. Não tem muito segredo, não. 1, 2, 3, 4, a minha grande senha. Ele está com a resolução presa em 1280x720, ou seja, HD. Eu não sei como mudar essa opção exatamente. Talvez existe uma possibilidade. Eu não consegui encontrar nada naquele arquivo de configuração. Se você souber, você pode comentar aí também. Mas olha só que interessante. Eu já instalei aqui o Xcode, porque eu tenho certeza que essa ia ser uma pergunta. Tem como eu usar o Xcode? Deixa eu clicar em Eject aqui. Minimizar aqui o meu iPhone. Tem como instalar o Xcode e utilizar ele para desenvolver aplicativos para Mac dentro do meu Linux desse jeito? Ou testar os aplicativos ou algo assim? Então, pior que tem. Não vou te dizer que é um negócio super rápido, não. E a máquina aqui, como eu disse, é uma máquina forte. Eu não sei como se comportaria num hardware bem modesto, alguma coisa assim. Talvez não saia muito bem. A virtualização, como é de se esperar, é relativamente lenta. Porém, dá para você usar sem maiores problemas. As coisas funcionam. Não vai ter muito efeito. Apesar de ter um pouco de blur aqui e tal. Você vai ver que falta um pouco de sombreado. Aquela beleza que o Mac OS tem não está 100% ainda aqui. Mas você tem um Mac prontinho para você fazer os seus primeiros testes. Eu tinha criado aqui um exemplo de game. Você está vendo que ele está abrindo aqui o Xcode. Ele consegue... É um Hello World, basicamente. Ele consegue executar ele aqui com um pouquinho de paciência. Eu não sei o quão rápido é o Xcode. Eu nunca utilizei ele no Mac OS, quando eu tinha um Macbook. Mas funciona. Funciona. Então, mais barato do que comprar, provavelmente, um Macbook aqui. Talvez quebre um galho para você, se você já tem um PC aí com Linux, que suporte Snap. O que é basicamente qualquer distro, né? Aqui dentro das configurações de display, só tem 1280x720. Então, realmente, não sei exatamente se vai funcionar ou não. Precisa digitar a senha aqui para ele executar. E aí, como você está vendo, um Hello World aqui. Nada de muito mais. Ok, ele executou o código. Então, é uma tentativa que você pode fazer, porque a instalação é realmente simplificada ao extremo. Hackintosh tem o potencial de ser bem tricky, às vezes. Às vezes é muito fácil. Às vezes é bem complicado, dependendo do hardware que você tem. E virtualização de sistema também pode ser um pouco complicado, especialmente se você tratando de Apple. Esse Snap realmente faz uma mágica do caramba aqui, que é facilitar extremamente a instalação. Enfim, você tem aqui a possibilidade de utilizar esse tipo de programa, mas não vai pensando que você vai conseguir utilizar algo mais pesado, tipo um Final Cut, Photoshop. Apesar que Photoshop é capaz de rodar, mas alguma coisa que exija muito desempenho de hardware, você tem que lembrar que você está em uma máquina virtual. E existem aquelas limitações já conhecidas aí. Vale lembrar que, apesar dos pesares, é um macOS completamente funcional. Eu baixei o Xcode direto da App Store, logando com o meu Apple ID. Não teve problema nenhum quanto a isso. E eu gostaria de perguntar uma coisa para vocês. Vocês têm interesse em conhecer um pouco mais do macOS? De repente, eu consigo, através dessa máquina virtual, apesar das limitações óbvias que ela tem, mostrar como o ambiente gráfico funciona, como o sistema operacional funciona, com as opções que ele tem. Eu sei que muita gente tem curiosidade sobre isso. Só não sei se vocês gostariam de ver aqui no canal uma espécie de review do macOS, do mesmo jeito que eu faço com as distros Linux, julgando o design, mostrando detalhes, coisas assim. Se por acaso vocês acharem interessante, por favor, comentem aí. Assim eu vou saber que vocês têm interesse no assunto. Além de deixar um like, assim eu vou saber que vocês querem mais material a respeito de macOS aqui no canal. Muito obrigado a todos os membros do canal que ajudam a gente a desenvolver esse material e trocam ideia todos os dias através do Discord. E se você quiser se tornar membro também, considere clicar nesse botãozinho ali e dá uma olhada nas opções que tem. A partir de R$2,99 por mês, você pode ajudar e fazer parte do nosso projeto. A gente se vê na próxima. Valeu e falou!